E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Tiffany e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os benefícios do xadrez na terceira idade. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque muito se fala sobre os benefícios do xadrez para crianças, sejam elas muito pequenas ou aquelas maiorzinhas já, mas não se fala tanto dos benefícios para a terceira idade, para os idosos. Então será que não tem nenhum benefício? Será que o xadrez não pode ajudar em nada para essas pessoas? E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Então para eu tentar relacionar o xadrez com algum benefício na terceira idade, eu preciso apresentar para vocês dois conceitos, que eu não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem, mas eles são bem importantes para a gente tentar entender isso. Então o primeiro é a questão da reserva cerebral e o segundo é a reserva cognitiva. Eu vou tentar dar uma resumida nesses dois conceitos para dar uma facilitada na nossa conversa, beleza? Então a reserva cerebral, ela é um mecanismo de proteção passivo e estrutural. Ou seja, ela pode estar ligada a questões anatômicas do encéfalo, a quantidade de neurônios no substrato. Então é uma coisa mais biológica, né? Digamos assim. E aí o que acontece? Quando a gente vai avançando ao longo da nossa vida, na idade, o nosso cérebro vai sofrendo diversas agressões. Ou seja, você vai diminuindo a massa cerebral, perda de neurônios e com isso vai ficando mais sujeito a neuropatologias, né? Doenças ali relacionadas ao cérebro. Mas aí a gente pode ver diferenças entre indivíduos, por exemplo. Então dois indivíduos ali sofrendo a mesma patologia, né? Mas um é mais resistente que o outro. E por que isso acontece? Pode ser, por exemplo, que um tenha uma quantidade de neurônios ali no substrato maior que o outro. Se tem duas pessoas ali que estão perdendo neurônios da mesma forma, mas uma tem mais que a outra, então quer dizer que essa pessoa que tem uma reserva um pouco maior, ela vai conseguir lidar um pouquinho melhor, né? Porque ela pode, porque ela vai ter esses neurônios substitutos aí para tentar lidar com essas agressões cerebrais. Então provavelmente ela vai começar a apresentar sintomas depois. Então esse modelo se refere a uma reserva mais passiva, estrutural, né? Como eu disse. Enquanto que a reserva cognitiva, ela é diferente. Ela é diferente porque ela se trata de um modelo ativo, dinâmico. O que sugere que os indivíduos dispõem de mecanismos adaptativos ativos, né? Ou seja, é uma coisa que você vai construindo ao longo da vida. Tá, beleza. Mas o que é esse negócio ativo aí, adaptativo, né? Então essa reserva cognitiva, ela vai se referir ao quanto o indivíduo é capaz de tolerar essas agressões cerebrais que eu comentei anteriormente. E quanto mais o indivíduo consegue tolerar essas agressões, mais tempo ele vai demorar para apresentar sintomas neuropatológicos, né? Então vai haver também um menor decaimento das suas funções cognitivas, por exemplo. Porque essa reserva, ela é bastante plástica. Ou seja, ela vai mudando. Então o indivíduo, se ele está ali com algum problema em alguma função, o cérebro dele pode tentar remanejar as outras funções de forma com que elas fiquem mais ou menos estáveis. Não haja um prejuízo muito grande ali, né? Tenta dar uma balanceada com outras funções ali, para tentar manter o funcionamento normal do indivíduo. O funcionamento típico dele. Então o resumo da obra é, quanto maior a sua reserva cognitiva, maior a sua capacidade de adaptar as perdas que a idade traz. Porque a idade, ela vai trazer perdas para todo mundo. Dependentemente de quem seja. Só que tem pessoas que vão demorar muito mais para apresentar sintomas, né? Para apresentar esses possíveis danos que o processo de envelhecer pode trazer para o cérebro do indivíduo. E outros vão apresentar esse dano muito antes. Então você ter uma reserva cognitiva maior, te proporciona uma maior flexibilidade para lidar com essas questões das perdas cognitivas que aparecem no decorrer do ciclo vital. Que é inevitável. Mas que ela pode ser postergada, né? Mas e aí? Beleza, eu estou aqui falando, né? Até parece uma aula de psicologia ou de qualquer outra coisa. Tem que ver o xadrez na questão, né? Então, a ideia é a seguinte. Pesquisas foram feitas que mostram que algumas coisas podem ser feitas para que se aumente essa reserva cognitiva. Porque, como eu disse antes, ela não é uma coisa fixa. Ela é dinâmica e vai sendo construída no decorrer da vida. E o fator que mais tem se mostrado um influente ali no desenvolvimento da reserva cognitiva é a educação. Porque ela é um fator global que vai envolver diversas coisas. Então você aprende matemática, você trabalha com cálculo, raciocínio. Você aprende português, trabalha linguagem, também raciocínio. Você aprende história e por aí vai, né? Então é bastante amplo. O que inclusive tem mostrado aqui, quanto maior o grau de escolaridade do sujeito, menor o risco de demência. E a demência ela é muito estigmatizada, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem direito o que que é. Mas a demência é o declínio geral das habilidades mentais, né? Como atenção, concentração, memória. Mas aí além da escolaridade, tem-se estudado também sobre atividades cognitivamente estimulantes. E aí eu acho que você já deve ter percebido onde eu quero chegar. Então estudos têm correlacionado a participação em atividades de lazer, por exemplo, que são cognitivamente estimulantes com risco reduzido de demência. E aí que deu origem à hipótese use ou perca. Ou seja, se eu continuo usando as minhas funções cognitivas, se eu continuo estimulando, se eu continuo colocando ali à prova, essas funções vão continuar ativas em mim. Mesmo com o passar do tempo. Claro que vai haver perdas inevitavelmente, mas a perda vai ser menor e é um tempo mais longo, né? Vou demorar mais para sentir sintomas, para que aquela perda seja sentida de uma forma mais drástica. Eu preservo mais as minhas funcionalidades. E aí que entra o xadrez, né? Então o xadrez, como a gente sabe, ele estimula várias funções cognitivas nossas, né? Então, para a gente jogar xadrez, a gente precisa de atenção e concentração, para a gente ficar ali observando o tabuleiro, observar as peças. Além disso, a gente precisa de memória, né? Nós precisamos também usar o nosso raciocínio, porque nós precisamos resolver diversos problemas que aparecem ali no tabuleiro, para pensar ali sobre a posição. Nós vamos usar das nossas funções executivas, que é aquela capacidade de você conseguir planejar em prol de um objetivo, e você também se adequar às coisas que não deram certo, tentando coisas novas. Então no xadrez a gente tem um objetivo bem claro, né? Então o objetivo do jogo é você dar o checkmate no rei adversário. Mas a gente não simplesmente dá o checkmate na hora que a gente quer, né? Nós temos que planejar antes, nós temos que pensar numa maneira de executar, e quando a gente está fazendo isso, nós estamos fazendo uso das nossas funções executivas. Nós vamos ver ali qual plano que está certo, aí se a gente fez um plano que não deu certo, a gente vai tentar de novo outro plano, ver se está certo e por aí vai, né? Além do cálculo também, o xadrez envolve o cálculo, você tem um raciocínio abstrato ali em relação às possibilidades, tanto suas quanto do seu adversário. Então o xadrez ele trabalha muito a cognição, né? O xadrez está sempre ali convidando a gente a usar as nossas funções cognitivas, então para, pensa sobre isso, calcula, raciocina, abstraia. Então o xadrez está sempre nessa tentativa de fazer a gente mexer com o nosso sistema cognitivo. E além disso, também tem a questão da socialização, né? Porque apesar de hoje em dia a gente poder jogar sozinho, né, digamos assim, com o computador ou na internet sem conhecer a pessoa de fato, é muito mais prazeroso você encontrar, por exemplo, um parceiro de jogo, né? Alguém com quem você possa jogar, alguém com quem você possa treinar, ou até, ou só mesmo conversar sobre o assunto. Então nesse sentido, o xadrez também ajuda nessa questão da socialização, que é tão importante para os seres humanos. Então se eu estou gostando do xadrez, eu vou pensar, ah, deixa eu ver se tem um clube de xadrez aqui na minha cidade, deixa eu ver se tem algum amigo meu que joga, para eu jogar também. Então aí você está aumentando a questão da interação, que costuma fazer muito bem para a gente, né? Então vou fazer um resumão aqui, que eu falei sobre a reserva cerebral, a reserva cognitiva e agora o xadrez, né? Então o xadrez ele está aí para tentar influenciar positivamente no desenvolvimento dessa reserva cognitiva, que nos ajuda a tolerar melhor as agressões cerebrais sofridas ao longo da nossa vida. Porque isso é inevitável, a gente não consegue controlar, mas nós podemos tentar reduzir os danos. E por conta disso aqui, é muito legal a gente aprender o xadrez, seja em qual fase da vida nós estejamos. Porque mesmo que nós já sejamos adultos ou idosos, nós estaremos ali exercitando as nossas funções cognitivas, e com isso tentando preservá-las. Então sim, o xadrez traz benefícios na terceira idade, e na infância, e na fase adulta. Então, jogue xadrez, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aí, por favor. E até a próxima!